Eu sei que está difícil acreditar, mas não podemos parar de sonhar em reconstruir esse país. Vem minha gente, a esperança não foi embora, ela só tá esperando a hora. O Brasil tem pressa de mudar. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo, só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração.